saudações galera tudo bem com vocês aqui é o fábio da net.com assistência técnica em celulares informática vídeo de hoje vídeo rapidinho vídeo simples eu vou estar ensinando vocês a como instalar uma película de vidro no moto e 4 não é no moto e 4 plus é no moto e 4 ok como todo mundo sabe moto e 4 ele tem uma é a tela é de amoled e ela é curva né ela é curva que nas laterais a câmera consegue pegar que eu acho que eu não vai conseguir pegar mas a maioria das lendas dos frontais hoje é das telas vem assim ó e o que ocorre o pessoal acha que tem tela que tem película curva preços aparelhos e não é verdade não tem tá talvez umas de gel para aparelhos mais caros aí por s7 ed por s8 ed pro iphone né mas precisa aparecer que não existem tá películas curvas então eu trabalho aqui com a película tradicional que ela é reta o que acontece ela ela vai proteger aqui o aparelho na parte central certo então você remove a película faz uma limpeza na tela bem profunda tá que o importante você arrancar qualquer impureza para a película poder aderir legal ok até ela tá bem limpinha já tá fiz uma limpeza com álcool aqui eu uso eu fiz aqui uma solução de limpa a tela e coloquei 50 ml de álcool isopropílico e umas 6 gotas 6 gotas de detergente misturei ele nem espuma tá o detergente aderir tirar qualquer tipo de gordura né e o álcool isopropílico todo mundo conhece ele limpa melhor né vamos lá coloca a película bem no centro do aparelho tem que alinhar certinho aqui ó eu tô filmando o cliente tá me esperando aqui pra mim entregar para ele tá vou fazer rapidinho e deixar bem no meio tá e aí você alinhou bem ó deu um enrinho aqui vamos subir ela ela não chegou a aderir ainda vamos ver se ficou bem centralizado ó e centralizou pegou bem bem no meio do lcd e aí você vai o preço eu pressiono aqui no centro né ó e praticamente a película vai ela vai se alto alto adesivando lá ó tá vendo a marca ó e se auto adesivando por isso que é o importante ela tá bem limpinha e para não correr o risco de perder a película e perder a película é perder dinheiro né e hoje em dia não tá virando perder dinheiro não vamos lá vou dar uma limpadinha aqui de leve bom então pessoal como ela fica ó ela deve bem no meio aqui do lcd ó ela fica bem no meio aqui ó então aqui tá mais ou menos faltando aqui para chegar na lateral aqui mais ou menos meio centímetro por aí ok é isso aí gente aí película desculpa a câmera aí que a câmera tô filmando com o celular no suporte tá mas ficou legal aderiu bem lá fora do flash fora da câmera fica em cima do sensor mas isso não vai voar nada e é isso aí pessoal obrigado pelo por quem é por quem assistiu aí esse mais um vídeo da net.com assistência técnica em celulares informática peço o teu like peço para compartilhar o vídeo aí se inscreva no canal que toda semana tem vídeo para vocês ok um abraço deus abençoe sucesso paz na vida fui valeu e aí